O primeiro passeio ciclístico da primavera pelo Dia Mundial Sem Carro, realizado neste domingo, levou as ruas de Brasília à busca pela convivência em harmonia entre motoristas e ciclistas. A ação faz parte, foi parte, da campanha Parada, um pacto pela vida, coordenada pelo Ministério das Cidades, com o objetivo de reduzir o número de mortes no trânsito no país. Não era uma competição, era um passeio em família, filhos, pai, mãe, tio, avós. Um programa sem restrição de idade. O empresário André trouxe o filho Miguel, de três anos, para participar. A gente tem que estar incentivando as pessoas para estar utilizando as ciclovias, estarem praticando o esporte em si, né? Fazer exercício, estar com a família, estar com os amigos, é a melhor coisa que tem. No Dia Mundial Sem Carro, incentivo para a utilização da bicicleta como meio de transporte. Beatriz, de sete anos, mostra que sabe disso desde pequena. Aos três, ganhou esta bicicleta e deu o nome de Alice Cor-de-Rosa. A menina explica a importância de Alice na vida dela. Porque ela me ajuda muito a passear. E, além dos carros, a bicicleta ajuda muito, porque ela não sai fumaça. Valeu ainda aproveitar o momento para a conscientização de uma convivência pacífica entre motoristas e ciclistas. É importante também a gente conscientizar as pessoas de usar outros meios de transporte. E demonstrar também que é possível a gente ter um trânsito cidadão, um trânsito onde as pessoas se respeitem. Muito gratificante, porque a gente vê o engajamento de todos. E é isso que orgulha a gente, é isso que incentiva a gente a trabalhar cada dia mais nesse projeto. A largada foi numa das principais avenidas de Brasília. O passeio de 12 quilômetros foi percorrido assim, sem pressa. Afinal, não é todo dia que se pode apreciar as belezas de uma cidade num caminho sem carros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho